Agora que o bicho vai pegar, filhão. Ah, mas eu usei Endman agora? Aí não. Um monte de bicho e um Endman ainda, aí você me enferra. Fala, galera, aqui é o Dança Oliveira e sim, cara! Hoje a gente vai estar jogando aqui no canal Minecraft Dungeons Mobile. Sim, cara, hoje é o dia do lançamento da beta do game 2.0. Vai ser liberado pra vocês, segundo o desenvolvedor, no momento que eu estou gravando. Ainda não foi liberado. A gente vai estar jogando hoje a versão 1.9a, cara. Que é a versão, provavelmente, que vai ser a 2.0. Nessa versão tem várias novidades, a gente vai estar jogando aqui hoje. Vocês vão ver que ele adicionou, cara, modo, arena e várias novidades. E também lembrando que quando tiver o download da 2.0, eu vou deixar pra vocês na descrição desse vídeo. Se não tiver até o momento, depois você volta que vai ter, beleza? Mas então, cara, já dê seu like aí no começo do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos jogar. Bom, galera, já estou aqui no lobby do jogo. Uma coisa interessante que vocês vão ver aqui é que agora, cara, você não tem aquele monte de moedas. Mas não, só estou ali com o 9 que eu consegui na arena, que vocês também vão ver nesse vídeo. A gente tem aqui o comerciante, como a gente comprar coisas dele, só que eu não tenho moedas. E a gente também tem aqui o ferreiro, cara. Aqui também a gente precisa de moedas para comprar. Mas aqui que está a parte mais interessante. Ele adicionou agora, cara, um mapa aqui no jogo. A gente tem aqui a arena, a gente tem a casa automática, eu já mostrei pra vocês também. E tem aqui o debug, cara. O debug é onde tem as novidades, tem como você testar armas, você tem um monte de moedas para você poder testar qualquer equipamento e as coisas também. Vou entrar aqui um pouquinho para vocês verem. E aqui, galera, vocês podem ver que eu tenho o ferreiro, já mostrei para vocês. Só que aqui que chega a parte nova, cara. Aqui a gente tem todos os inimigos que a gente tem presente aqui até o momento nessa beta para a gente poder testar. E agora sim tem um creeper, né, cara? Esse aqui agora é um creeper. Tem aqui também um endeman. Tem até um cara aqui com um arco. Esse aqui é bem difícil de matar, vocês vão ver na arena. E, cara, isso aqui que é interessante. Aqui a gente tem um monte de moedas e pode testar todos os itens. E tem um baú aqui também, ó. Baú de suprimentos. Tem várias coisas aqui também, cara. Esse aqui, ó, cheio de itens. Só que só tem como você testar aqui. Depois que você volta lá para a missão mesmo, você perde esses itens todos. Mas então vamos entrar aqui e vamos mostrar o principal, né, cara? Aqui a casa automática que eu já mostrei. Então vamos na arena, galera. Aqui na arena o que acontece? Eu posso escolher aqui um nível. Vou pegar o nível 1 para mostrar para vocês. E a gente vai entrar aqui e vai aparecer para a gente personagens. São em rave, né, cara? Vai vindo vários inimigos e vocês têm que ir matando. Já quando vocês vão matando, vocês vão ganhando pontos aí também. E, consequentemente, depois vocês vão ganhando moedas para você poder usar no jogo. Na versão 2.0, ele está achando que vai colocar aí o golem. Já tem um endeman aqui para a gente poder enfrentar. E o interessante também é que ele falou, cara, que em breve na versão 3.0, ele vai tentar colocar um multiplayer e até avançar o jogo em um modo que fique mais jogável e mais divertido. Cara, isso aqui para mim provavelmente é um dos jogos feito por fãs aí mais interessantes que a gente recebeu no momento. A jogabilidade está muito boa, bem fluida. E o cara tem futuro. O cara quer futuro com o jogo. Isso é muito interessante. Quem perdeu foi a Microsoft de não trazer esse jogo para a gente aí. Ó, galera, a gente já está aqui na Wave 4, cara. E começou a vir inimigos diferentes aqui. Veio um Creeper, cara. Ele explodiu, tirou dano demais em mim, cara. Eu estou com 75 ali. Não vou aumentar agora. Vou esperar porque depois vai ficando mais difícil. Ó, agora já vai vir o endeman. Ó o Creeper aqui, cara. Já veio e começou a vir Creeper, ó. Ó o endeman aqui também. O endeman tira muito dano, cara. Tem que ficar esperto. Ah, o Creeper. Se ele explodir perto da gente, já era. Tem que matar ele com a flecha, cara. Vai fora o endeman. Esse endeman é chato, cara. Vem cá. Vem. Vem. Eita. Eu tenho que explodir aquele Creeper ali de longe, cara. Se não... Boa, matamos. Se não ele explode, a gente tira dano demais. Matar esse monte de zumbi aqui com a flecha? Com flecha nem com pista, né, cara? A flecha é minha. Eu tenho que pegar um arco melhor. Sai fora, zumbizada. Eita, só uma. Vem cá, o endeman. Vem. Eita. Está tirando dano demais da gente, esse endeman. Eu estou nem ligando. Vou bater nele assim mesmo. Estou nem ligando que ele está batendo em mim, não. É assim, é o GMAFAR tirar ele. Eu vou ficar desviando, cara. Vou demorar um tempão para matar. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. 119. Cara, ele está quase morrendo. Eu também estou quase. Vamos ver quem vai matar quem. Eita. 12. Estou com 12% só, cara. Eita, 5%. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Aumentamos um pouquinho. Só vem, o endeman. Você vai aí, filho. Você vai aí. Eu estou com mais sangue que você agora. Ah, nossa, quase. Ah, moleque. Boa. Matamos ele. Agora a gente ganha itens, galera. A gente ganhou ali moedas. Agora eu tenho 14 e ganhamos flechas também. Eita. Agora o treino vai ficar mais difícil, ó. Já está vindo aqui um monte de creeper. Eita, cara. Eu estou ruim demais de mira. Nossa. Eita, matei um ali. Vocês viram, né? Cara, que é um bichão mesmo. Cara, está vindo um monstro para cacete. Deixa eu sair fora desses creeper aqui, ó. Eles explodem. Vem a gente todo. Ok, matamos um ali. Deixa eu matar esse outro aqui, ó. Eita. Matei falando zumbi. Vai fora, creeper. Boa. Agora a gente pode ir, ó. Pode ir. Tem um zumbi aqui com armadura, cara. Esse zumbi aqui é mais difícil de matar, ó. Revisete. Eita. Quase que eu roubo o bracinho do creeper. Boa. Boa. Eita. Deixa eu sair fora desse cara, velho. Esse creeper está querendo matar a gente, velho. Boa. Agora pode ir na mão. Só vem, filhão. Pode vir todo mundo. Eita, tinha um creeper ali, cara. Sacanagem, velho. Estava no meio do zumbi. Eu nem vi. Também foi espetada na cara. Ó, galera. Agora já começou a ficar mais difícil. Nossa. O creeper já chegou e explodiu na gente, cara. Agora começou a vir uns caras com flecha. Já morri, velho. Vamos lá de novo, ó. Ó, os caras estão tudo me dando flechada na cara, velho. Nem tempo. Sai correndo, meu filho. Tira pra cá, ó. Beleza. Mata esse creeper. Ok. Um foi. Eita. Errei um bicho. Eu tenho que preocupar. Agora é com o creeper e com os caras de flecha também. Beleza. Ok. Agora eu tenho que preocupar com esses caras da flecha aí. Que esses caras são chá demais, velho. 4% de vida. Ah, eu tinha... A sorte que eu tinha negócio ainda. O outro foi. Tá quase, hein. Beleza. O menino passou perto. Tô ruim de mira pra cacete. Beleza. Agora já foi. Agora é só matar com a espada. Ok. Passamos a Rave 9, cara. Wave. É Wave ou Rave, cara? Rave. As visões da Rave. Eu tô falando o nome errado aqui, hein. Ah. Nossa, que mod de creeper, meu Deus do céu. Corre, vi. O jogo tá ficando cada vez mais radicore, cara. Tá ficando cada vez mais radicore. Eu tô achando que eu vou morrer. Como ainda eu não tenho armadura, cara, isso aqui tá bem difícil pra eu poder passar. Se eu tivesse comprado alguma armadura e vários equipamentos melhores, coisa que eu não tenho dinheiro pra isso ainda, com certeza. Ah, velho. Já morri, velho. Tomei uma flechada no meio da cara. Mas com certeza eu estaria me dando melhor aqui, cara, com equipamentos melhores. Mas fazer o quê, né, velho? Infelizmente não tem como. Ainda tem um creeper aqui, velho. Eu nem vi. Infelizmente ainda eu não tenho itens. Vamos lá. Eu tenho upsepado nesses bichos. Vem cá, filho. Vocês tão querendo... Querendo me matar, velho? Querem me matar? Ah, já era. Já era. Aí, meu Deus do céu. Tô com 4% de vida. Se eu tomar uma flechada, já era. Já era, velho. Eu tô achando que a gente... Nossa, a gente foi pra 10, hein. Agora que o bicho vai pegar, filhão. Já tá difícil na norma, imagina na 10. Ô, Creep, ó. Você cai fora, velho. Ah, mas eu zoei Endman agora? Aí não. Um monte de bicho e um Endman ainda. Aí vocês me ferram. Aí vocês me ferram. Eita. Corre, filho. Corre, bingo. Nossa, cara. Tá difícil. Agora vai ser bem possível. Consegui moedas, cara. Pra mim poder ficar melhor nesse nível. Aumentar o meu nível. E conseguir matar esses bichos mais fáceis. Porque tá difícil agora. O Endman não aceita flecha, ó. Passa nele zunado. E... Eita. O Endman deu um canoão, cara. Tem que matar esses caras da flecha, velho. Matar esses caras da flecha primeiro. Esses que são enjoados. Esses que estão me tirando mais dano aqui, ó. Um já foi. Falta um ainda. Talvez toda a minha flecha também tá acabando. Ok, matei. Beleza. Eu matei esse... Aí, Endman. Não me dá um canoa, não, cara. Beleza. Agora só falta um zumbi, o Endman. Cara, o Endman aqui vai ser difícil. Só que ele me dá um canoa. Eita. Beleza. Tirei dano nele. Pera aí. Dá um... Sepado e bate nele, ó. Tem que ser assim, ó. Ele dá um couro. Sepado e bate. Errei. Vai. Vem. Tá, cara. Tá difícil, hein. Ai, meu Deus do céu. Tomei um canoão. Galera, isso aqui já era, cara. A gente tá com 4% de vida só. Ah! Morrimos, velho. É, galera. A gente voltou aqui pro lobby porque a gente morreu. Perdeu todas as chances lá. Mas a gente agora conseguiu 14 moedas, cara. Já foi um pouco de melhorias. Depois vai dar pra gente comprar armas melhores e tentar matar. E lembrando que o download disso aqui, cara, não está liberado pra vocês ainda. Tá 1.5. E quando chegar a 2.0, eu vou deixar pra você a inscrição desse vídeo. Então vocês vão poder baixar hoje ainda. Quando ele liberar, eu já coloco, beleza? Mas então, esse é o nosso vídeo aí, cara. Vocês gostaram? Tá ficando top esse jogo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu feedback, deixar o seu like e se inscrever aí, belezinha? Mas então é isso aí, cara. Eu fui por aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.